Música Olá, olhadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos um vídeo que é um rol de material escolar de artes. Eu não ando em artes, eu ando de 9 ano, mas eu tenho atenção visual, que é mais ou menos artes. Só e eu este ano, a professora pediu-me uma certa lista de material que eu não tinha em casa, então eu tive que ir comprar e decidi compartilhar com vocês, porque não deixa de ser um vídeo de material escolar que eu sei que vocês gostam, eu gosto, e então sem mais, vamos lá começar com o vídeo. Então, a primeira coisa que eu vos vou mostrar são estes marcadores da Faber, que estão dentro dos teus da Wings, e estão a ver, são assim, são 20 cores, e são marcadores finos, não é? Os normais marcadores. E estes comprei no sétimo ano, e ainda estão aqui, é claro que eu não os uso muito, só uso mesmo para ir ver, porque eles são caros. Eu adoro muito a Faber, prefiro mais a Faber do que a Carandache, mas pronto, são opiniões, claro. E então estão aqui, interdios. Depois, a minha professora é um pouco obcecada por diários gráficos, eu não sei porquê, mas a professora que eu tive no sétimo ano é a mesma que eu tive agora no nono, e no oitavo eu não usei o meu diário gráfico, por isso eu não faço a mínima ideia naquela anda. Então eu tive que comprar um novo. Diários gráficos, para quem não sabe, são estas coisinhas aqui. Aqui já está escrito Maria, não sei se vocês vão conseguir ver, porque está escrito em lápis para eu passar a marcador. Mas são estas coisas assim, ela gosta de com elástico, para prendermos as cenas, e ela usa sem dúvida muito diários gráficos. Ela usa mais diários gráficos do que o Palhaçal 3. Tanto que eu já estive a ver, então eu já comecei a escrever, e eu já comecei a desenhar aqui. Estão a ver, já mostro. Isto é um desodorizante, ok? Eu tive muito jeito para desenhar isto. Pronto, eu esforcei-me. Então, já, é mais ou menos isto. Estamos a desenhar objetos a perspectivas e isso. E ela usa mesmo um diário gráfico, e então isto é a diário gráfico. Há 5 e tive que comprar de novo. Depois, isto é muito básico, são folhas A3. Estas aqui, pronto, são folhas A3, estão a ver? São folhas A3, e esta é da minha escola, que é da Pajori. É a loja do Ministério. Ok, então vamos aqui. Ela, a setora pediu o pastel de óleo da MAPED. Eu não sei porquê, a minha professora até diz que ela é menina propaganda da MAPED, porque ela só fala da MAPED. E eu, sinceramente, não era muito feia da MAPED, mas ela só mandou comprar praticamente tudo da MAPED. E então, eu até podia comprar marcas mais caras, melhores, só que eu não vou para a arte, se mudar assim, mãe. Então, para que é que eu vou estar a gastar tanto dinheiro numa coisa que eu só vou usar no nono? Percebem? Então, eu consegui comprar mesmo da MAPED, que foi o que ela as indicou. Então, são estes de pastel de óleos, para quem não sabe a pastel de óleos, são os lápis que vocês pintam. Depois, com o dedo, borratam e eles ficam bem, ok? Então, são estes. São 12 cores da MAPED. Depois, ela também mandou comprar estes lápis da MAPED. Ela diz que há uns da Carandash que são iguaizinhos a estes e que são muito mais caros. E como eu disse, eu não vou para a arte, então não preciso de lápis caros da Carandash. Então, comprei estes 12 da MAPED e eu já pintei com eles e eles são muito bons, a sério. Não pensei que serem tão bons. Eu já tive da Bic, que são horríveis, horríveis. E estes aqui até me estão a surpreender. Nunca pensei, MAPED, nunca pensei. Depois, nestes surdos de kit eu pus três coisas que a senhora pediu. Aliás, ela pediu mais uma coisa que eu não tenho aqui. Ela pediu estes marcadores finos da Stadler. Estão a ver? Esta pontinha fina para... Sei lá, ela gosta destes. Já indicou este, então eu comprei, que é da Stadler. Depois, ela indicou estes dois lápis. Aliás, falta mais um, só que não havia, tinha escutado, então eu não comprei. E ela indicou este lápis, que é o da Derwent Blender. Eu não faço ideia para que é que isto serve. Eu só sei que ela pediu para comprar e então, olha, está aqui. E depois, isto é um lápis de vidro branco. Isto é para escrever nos vidros. É claro que nós não vamos escrever em vidros. Nós vamos escrever em porque a retuína é preta e ela diz que estes são muito bons. Se eu quiser agora escrever alguma coisa em uma vidro, eu vou escrever porque tenho um lápis agora. E, se eu não me engano, isto é à prova de água. Por isso... Waterproof. Então, é da Stadler, ok? Para quem se pergunta, é da Stadler. E qualquer lápis branco funciona. Eu até comprei este, fui ao Calhas. Ela nem indicou nenhuma marca específica, é um lápis branco qualquer. Por isso, se vocês... Ela diz que quando pintarmos em cartunas brancas, estes são os melhores. Por isso, ok, eu obteci. Depois, ela me mandou comprar três pincéis, que eu estou apaixonada por eles. Que são da LG. Não sei se diz LG, LG... LG já existe, que é uma marca de eletrodomésticos. Mas, estes... A marca que eu chamo assim mesmo é LG. E comprei na Alphard. E é o 2 barra 0. Este aqui, que é bem fininho. Sério, é bem fininho. Depois, comprei este aqui, que é o 12. Que é tão... Gol, sério. Este pincel é tão bom. Eles são tão macios. E tipo, I don't know. Eu só sei que eles são mesmo muito bons. E... 0,12. E depois comprei o 6. Comprei o que eu os pedi. Porque uma de outras... A pegada delas é tão firme. Eu não sei explicar. Eles são mesmo muito bons. Eu não os usei. Mas foi ela que lhe encomendou. E ela é professora de arte. Então, ela deve saber do que estava a falar. E depois ela mandou comprar este pincel preto. Que não é bem um pincel. É marcador de um lado. Não. Isto é pincel... É pincel de um lado. E é marcador de outro. Está a ver? Pronto. Não sabia que ela quer isto. Só sei. Só sei que isto é tão golos a escrever. Fazer desenhos com isto. É a melhor coisa. Isto é tão bom. Ai meu Deus. Que marcador maravilhoso. Não é um marcador. É um pincel. Quando isto acabar vou comprar mais. Porque é mesmo muito. A desenhar. São fantásticos. Isto não fui eu. Comprei. Isto da minha mãe. Andou em artes. Então ela tinha. E eu acabei por usar os dela. Porque os meus eu perdi. Então eu não tive para comprar uns novos. Então eu usei este. Que são da Faber. São 12 lápis. Lápis de várias grossuras. Tem desde o 8B até o 2H. Isto são os que eu estou a usar. Alguns já estão assim um pouco pequenos. Só que é o que eu digo. Eu não me vou para artes. E os pequenos dão perfeitamente para agora. Então pronto. Agora eu vou passar aquelas coisas. Sabe aquelas coisas queridas idiotas de artes. Pronto. Eu comprei na Primark. Há um tempo atrás. Estes 3 cadernos. Ok. Estes 3 cadernos. E eles são pautados. Mas. Eles são tão bonitos. Que eu vou acabar por usar este. Que diz journal. Para artes. E para tipo apontar ideias. E assim. E matéria. Eu vou tentar usar mais este. Porque. Sei lá. É da Primark. Custaram 1,5€ os 3. E como este diz journal. Tem tudo a ver com artes. Então eu acho que vou usar este. E então já. Uma cena que eu comprei no Continente. Que também vou usar em artes. Eu não uso. Eu não ando em artes. Eu estou sempre a dizer arte. E assim. Mas eu ando em educação as well. É este caderno. E ele é tão giro. Ele diz fancy. Can you imagine? Ele é super cute. Acho que custou 3€. E assim. Tem elástico. Que é super bom. Para as pessoas. Fizerem colagens. E ele. Não. Não. Não cai. Porque tem o elástico. Eu estou constipada. Para a minha voz estar assim. Ok. Desculpem. Mas. Os vídeos tem que ser na mesma. Caso esteja constipada. Ou não. I'm sorry. E então. Eu achei este caderno super amor. E então. Eu comprei. Com a desculpa bebê. Claro. Adoro usar coisas. Desculpa bebê. E por último. E por último. Mas. Não menos importante. Eu quero falar destas. Canetas. Que vocês. Encontram na vossa cidade. Eu aconselho super a comprar. Eu neste momento tenho 4. Branca, preta, vermelha e rosa. E estas canetas. São canetas permanentes. Com várias estruturas. Esta aqui é pequena. Caso vocês podem. Estas três são grandes. Mas estão a ver. Esta é pequena. E esta é grande. E estas canetas. São totalmente. Como é que eu vou explicar. Elas. Dá para escrever em maiores coisas. São canetas permanentes. Dão para escrever. A sério. Em tudo. Elas ficam. Eu. As minhas fronhas. Pretas e brancas. Que vocês viram no tour. São feitas com esta caneta. Ok. Chamam-se Poscas. Eu não sei se na vossa cena tem. Na vossa cidade e assim. Mas é verdade. É que eu vi em França. Uma loja a vender Poscas. Porque se há em França. Também vai haver na vossa cidade. E há quem viseu. Eu compro na Alfa. Mas na Paper Gates. Na Paper Gates. Eu vi também a via. Ou seja. É só pesquisarem mesmo. Elas chamam-se Poscas. E eu vou-as usar para ver. Por exemplo. Para pintar. O meu diário gráfico. Ai meu Deus. Estou a ver o diário gráfico aqui. Vou desenhar assim. Algumas cenas com Poscas. Que se calhar não dava com outros marcadores. E assim. Estas aqui não há imensos jeitos. Por isso eu comprei. Não comprei. Eu adquiri já estas quatro cores. E eu adoro. Esta também dá para desenhar em cartão. A branca e fica mesmo bem. Então estas cores que eu uso. Para escrever em cartoínas. E assim. E não aconselho mais. Nenhuma sinceridade. Estou a ver.